E aí mulher? Quer seguir, quer seguir, quer se mover As rodinhas da chatuba, da Rocinha e da de Deus Todas elas quer me ter, quer me ter, quer me ter Quer, 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 quer me ter, quer me ter, quer, 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 quer me ter Quer, 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 quer se mover Quer seguir, quer seguir, quer se mover Quer se envolver 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 Obrigado.